Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para não ficar muito extenso a aula de métodos contraceptíveis, então eu resolvi dividir em duas partes, tá bom? Então agora vamos para a segunda e última parte de métodos que previnem uma gravidez. E aí O DIU, o dispositivo intrauterino. O DIU, hoje os DIUs mais atualizados, né? Ele é um dispositivo de plástico, tinha de cobre também, tem, ah lá, daqui eu até coloquei, de cobre, então ele tem hormônio, ele fica liberando o hormônio, ele é colocado no útero da mulher, olha só, tá? E o que que acontece? Acontece que o DIU, ele causa uma inflamação na parede do útero, que impede a anidação, a fixação do embrião, né? Há quem diga que alguns DIUs também impedem a fecundação, mas o conhecimento que eu tenho do DIU, né? É que ele impede a fixação do embrião. Se o DIU impede a fixação do embrião, isso é muito questão religiosa e pessoal de cada um, né? O uso do DIU, então, teoricamente, de acordo com a maioria das religiões, você teria um aborto, né? Porque já formou o embrião, porque o embrião forma aqui na tuba uterina, como a gente já viu na parte 3 e na parte 4 lá de sistema reprodutor, ok? Mas é um método bem eficiente, as mulheres gostam muito dele pra evitar a gravidez, tá? Principalmente essas mulheres que têm parceiros fixos, mas, mais uma vez, né? Não impede aí a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis. O DIU, se eu não me engano, você consegue, acho que, ficar com ele 5 anos, tá? E o mais comum método contraceptivo, né? Que é o uso dos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles têm hormônios, e esses hormônios, então, eles... A maioria deles não permite que a gente libere o ovócito, não ovule, né? Então, se não libera o ovócito, não tem fecundação, ok? Tem vários tipos, né? Tem de comprimido de 21 dias, aí para 7, tem de 24 para 4, tem os que você emenda a cartela um com o outro, isso tudo vai ser orientação do médico, tá bom? Eu, por exemplo, odeio menstruar, sofro muito, então, o meu anticoncepcional, ele é direto, ok? Tem também os injetáveis, tem aqueles implantados como se fosse um chipzinho sobre a pele. Isso tudo você tem que conversar com o médico. Mais uma vez, não previne doenças sexualmente transmissíveis. E a famosa pílula do dia seguinte, tá? A PDS. A pílula do dia seguinte, ela vai... Se você dá para ovular, a carga hormonal da pílula do dia seguinte, ela é tão grande que ela vai impedir a sua ovulação, tá? Impede ou retém. E se você ovulou e teve a relação sexual, ela vai evitar a chegada do espermatozoide, ok? Mesmo tomando a pílula direitinho, o que é tomar a pílula direitinho? Eu tive uma relação sexual não protegida hoje. Eu posso tomar a pílula até 3 dias, até 72 horas após a relação, ok? Então, eu tive a relação agora, eu vou sair correndo para tomar a pílula, ok? Mas mesmo tomando ela certinho, ela falha em 15% dos casos. O que que isso significa? Significa que a cada 20 mulheres que tomam a pílula, 3 engravidam do mesmo jeito, ok? A pílula do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal dentro dela equivalente a metade de uma cartela de pílula anticoncepcional. Então, por exemplo, imagina que você tem aí uma cartela de 28 dias, 28 comprimidos. Se você tomar a pílula do dia seguinte, é como se você estivesse tomando 14 comprimidos ao mesmo tempo, tá? Isso é uma média. O que que isso é grave? É grave porque é uma carga hormonal gigante numa mesma hora para você, né? Você é mulher. Eu estou falando com as mulheres e é muito importante o homem ficar também sabendo porque o homem, ele tem que tomar essa decisão juntamente com a mulher, né? Na melhor hipótese. Então, gente, a pílula do dia seguinte, ela não deve ser usada a cada relação sexual. Isso é um assassinato com o seu corpo, tá? A pílula do dia seguinte é só em casos extremamente excepcionais, tá? Eu gosto muito sobre as dúvidas, né? Se não aqui, ainda mais gravando videoaula, a gente podia estar discutindo sobre a pílula do dia seguinte no presencial. Mas aqui tem esse link aqui super legal sobre várias perguntas e respostas da pílula do dia seguinte, ok? Então, tome muito cuidado com a pílula. E agora a gente vai falar dos métodos contraceptíveis irreversíveis, ou seja, aqueles que não voltam atrás, via de regra, né? Então, o homem pode fazer a vasectomia. O que é a vasectomia? É cortar o canal deferente, o ducto deferente. A gente viu lá no sistema reprodutor que o espermatozoide, pra sair do pênis, ele tem que passar pelo canal deferente, tá? Então, o homem não ejacula, Ana? Claro que ejacula. Por quê? Por que ele ejacula? Porque ele vai receber o líquido da glândula seminal, da próstata, da glândula borboretral, que vai estar depois. Então, esse corte é bem perto do epidídimo. Então, o sêmen dele vai ter o líquido, mas sem o espermatozoide, ok? O testículo continua produzindo hormônios naturalmente, tá? Não tem disfunção erétil, ai, nossa, vou broxar. Não existe isso. O hormônio do testículo continua sendo produzido normalmente. O hormônio cai na corrente sanguínea, o hormônio não cai no canal deferente, tá bom? Então, é só pra prevenir a gravidez. Não serve como método pra evitar doença sexualmente transmissível. E a laqueadura na mulher, que é cortar as trompas de falópio, né? Tem várias formas. Esse anel quase já não se usa mais, porque aconteceu com a minha sogra, do meu ex-marido, né? A mulher, mãe do meu ex-marido, ela fez a laqueadura, soltou esse anel e ela engravidou do terceiro, ok? Então, hoje, eles cauterizam mesmo, eles... Igual a vasectomia. Por que que isso é um método contraceptivo? Porque a fecundação acontece na trompa. Então, quando você corta a trompa, o teu ovócito nunca vai chegar a fecundar com o espermatozoide, né? Não vai ter um encontro amoroso, ok? Então, a laqueadura, ele vai impedir que o espermatozoide e o ovócito se encontrem. Mais uma vez, não impede doenças sexualmente transmissíveis. E a gente finaliza essa aula com duas questõezinhas, essa e a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida...